O Leite e os deputados Bruno Engler. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera por aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar a proposição da comissão e a debater a regulamentação da Lei Complementar 165 de 17 de novembro de 2021, que estabelece regras gerais para concessão de licença paternidade aos servidores públicos e aos militares do Estado. A presidência informa recebendo as seguintes correspondências, em meio do Sr. Antônio Miguel dos Reis Júnior. Oficio da Sra. Fabrícia Pazzini Sena Lobo, representante da comissão dos aprovados do concurso para investigador da Polícia Civil. Oficio da Sra. Cláudia Ferreira Pacheco de Freitas, secretária-geral do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas aos requerimentos. 9.401 de Autoridade dos Deputados, informando que o pedido para que seja apurada a eventual retornada solidária dos advogados pareceristas responsáveis pelo parecer, 16306 AGE e precedentes e administradores, diante de possível culpa ou erro grosseiro, foi encaminhado ao Procurador-Geral de Justiça, de Justiça de Junta Jurídica, para conhecimento e eventuais providências. 9.530 de Autoridade dos Deputados, informando que o pedido para apurar o suposto descumprimento do Decreto 47.132 de 2017, regulamento da Lei Federal nº 3.19 de 2014, no âmbito das parcerias celebradas entre o Estado, por meio da Secretaria de Justiça e Segurança Pública e a Organização da Sociedade Civil, Pense, Avante Social, Injustice e Instituto Elo, responsável pela gestão das unidades educativas, foi encaminhada a 17ª Promotoria de Justiça, Defesa do Patrimônio Público, para conhecimento e providências. Oficio Igor Mascarenha Entro, secretário de Estado de Governo, prestando informações relativas ao requerimento 9.402 de 2021, de autoridade desse deputado, informando que, em virtude do disposto da Lei nº 23.304 de 30 de 5 de 2019, que estabelece a estrutura orgânica do Poder Executivo do Estado e da outras providências, os órgãos mais indicados para responderem sob o pedido, para que seja revisto com o gêncio do entendimento desarado pela GE e precedente, e para que seja imediatamente repassado o valor da contribuição patronal da PSM, são a Advocacia Geral do Estado e a CEPLAG, os quais o pleito foi igualmente endereçado. Oficio da senhora Luísa Cardoso Barreto, secretária da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento 9.402 de 2021, deste deputado, informando que, a partir da consulta, a área técnica verificou que o pedido, para que seja revisto com o gêncio do entendimento desarado, e, presidente, para que seja imediatamente repassado o valor da contribuição, não compete a CEPLAG, uma vez que o assunto refere-se à lei específica dos militares. Oficio Joaquim Francisco Neto e Silva, da Polícia Civil, prestando informação relativa os requerimentos 9.462 de 2021, de autoridade e deputado, informando que o município de Tambacori, pertencente ao 15º Departamento de Centro Subordinado da Delegacia Regional Teflatone, de acordo com a Resolução 7.197 de 2019, a previsão para o município é de um quadro de servidores com dois delegados, três escrivães e nove investigadores. Não obstante, atualmente há no local um delegado e um escrivão e sete investigadores. Explicou que, para regularizar o número de servidores em Tambacori, se é necessário remanejamento de servidores de outras unidades igualmente defasadas. No tocante, a situação de destinação de uma viatura pela delegacia esclareceu que a instituição não dispõe de unidade para ser alocada no município. Contudo, indicou que a presente demanda foi registrada. O requerimento 9.463 de 2021 de autoridade e deputado, informando que foram instaurados os procedimentos investigatórios visando a apuração dos fatos que registram a prática de crimes de estelionato com a utilização da plataforma de vendas pela internet OLX, descrita em cada um dos redes citados. Ressaltou, entretanto, que em razão do disposto na Lei nº 13.709, Lei Geral de Proteção de Dados, a PCMG não pode prestar informações detalhadas, mas asseverou que todas as providências estão sendo adotadas para que em breve os fatos sejam esclarecidos. Ofício, requerimento 9.558 de autoridade e deputado, informando que quando a viatura no âmbito do 5º Departamento de Polícia Uberaba foi realocada para a conquista, uma viatura caracterizada modelo palio em quente e em excelente estado de conservação, quanto à reforma do imóvel, não dispõe de recursos financeiros próprios para tal. Ofício, Sr. Rodrigo Fontenelle de Araújo Miranda, controlador-geral do Estado de Minas Gerais, prestando informação relativa ao requerimento 9.530 de 2021, de autoridade e deputados, solicitando o envio de detalhamento de documentos relativos à informação citada no requerimento, como avaliações realizadas, dadas as parcerias em relação de nomes e número de CPF dos monitores contratados, relatórios, entre outras informações conhecidas pela MG e que possam ser compartilhadas. Ofício, Sr. Luciana Viana de Salles Drummond, da Secretaria de Cidade de Planejamento e Gestão, prestando informação relativa ao requerimento 9.554, de autoridade e deputado, informando que o pagamento administrativo do saldo de férias-prêmio adquiridos 29 de 2 de 2004 e não gozado referente aos servidores aposentados que possuem ação judicial tem sido tratado em separado, sendo que tais tratativas têm ocorrido diretamente junto à Advocacia Geral do Estado. A GE disse que, em havendo acordo, renúncia sobre a existência da ação, a própria GE notifica a Unidade de Recursos Humanos que está vinculado ao servidor para pagamento administrativo, respeitada a ordem cronológica de vigência da aposentadoria. Requerimento 9.555, de autoridade e deputado, informando que, mesmo no atual contexto marcado por a diversidade, o governo tem se empenhado para quitar os passivos junto ao servidor de Estado, detalhando sobre alguns dos pagamentos efetivos no corrente ano, sobre 2022. Ofício, Sr. Silvestre Dias, da Secretaria de Estado e Fazenda, prestando informações relativas ao requerimento de autoridade e deputado, falando que maneira que matérias relativas à apropriação de despesa com o pessoal são tratadas no âmbito da CEPLAG. Ofício, Sr. Flávia Fátima Lopes, da Polícia Militar, prestando informações relativas aos requerimentos de autoria deste deputado, informando que o pedido para proporcionar melhores condições de trabalho para os policiais lotados de destacamento, só me faltava essa. O que é a voz da CEPLAG? O que imp�aneou para sim, permita, a resposta da CEPLAG e o governo damos parlamentos de odreuzeis que têm precisão de ser uma lei exativa do próprio líder do bloco, o Raul Belém. é recente ela tem dois anos, está uma festa aqui não, não importa não importa a resposta 9.630 de autoridade e deputado informando que o pedido para proporcionar melhores condições de trabalho aos policiais e militares lotado no quarto de PM de Serra do Cipó Santana Riacho foi registrado para atendimento o presidente acusa recebendo o projeto de lei 94-2019, primeiro turno da qual ocorre a relatoria passa a terceira fase do dia e compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Leite para que eu possa fazer a leitura aqui do requerimento indago ao deputado João Leite se está em condições tem a palavra vossa excelência o requerimento é deputado João Leite o deputado que subscreve requer de vossa excelência em termos regimentais seja encaminhado a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública Sejusp, pedido de providência para viabilizar a convocação dos candidatos excedentes do concurso público para o provimento do cargo de assistente executivo de defesa social auxiliar e educacional edital 01-2021 conforme exposto no último Assembleia Fiscaliza a Sejusp lida com dificuldades relativas ao quadro de suficientes servidores desta forma conto com o apoio dos pares informo a vossa excelência que estão presentes vossa excelência e o deputado Bruno Engler remotamente esse deputado presente este é o requerimento senhor presidente em votação requerimento como vota o deputado Sargento Rodrigues voto sim senhor presidente deputado João Leite vota sim como vota sua excelência o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente com esses votos está aprovado o requerimento devolvo o comando dos trabalhos ao presidente da comissão de segurança pública da Assembleia Legislativa de Minas Gerais deputado Sargento Rodrigues obrigado deputado João Leite obrigado deputado Bruno Engler passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião que compreende a audiência pública cuja finalidade é debater a regulamentação da lei complementar o meia cinco de dezessete do nove de dois mil e vinte e um que estabelece regras gerais para concessão da licença paternidade aos servidores públicos e aos militares do estado presidência convida a doutora quênia crepel dias duarte subsecretária da subsecretaria de gestão de pessoas da secretaria de estado de planejamento e gestão representando a doutora Luísa Cardoso Barreto secretária de planejamento e gestão doutora quênia por gentileza presidência presidência agradece a presença da doutora quênia da doutora quênia já compondo a mesa registramos e agradecemos a presença também do sargento Michael André Santos representando aqui o centro social dos cabos soldados do senhor José Maria de Paula presidente do sindicato servidor da polícia civil do sindicato do senhor Paulo Vítor de Araújo Costa diretor juri dos sindicatos periscriminais do estado de Minas Gerais representando Wilton Ribeiro Salles do senhor subtenente Wesley da Silva Soares diretor presidente da associação central dos militares do segundo sargento Luciano Santana Bremer presidente da associação dos praças APMN do senhor Marcelo Gleidson Dias Horta diretor juri do sindicato dos escrivães de polícia do estado de Minas Gerais você fica atenta a presidência apenas para fazer aqui deixar consignado nós aprovamos nesta casa uma lei a lei 23.528 de 2 de janeiro de 2020 portanto fez agora dois anos que essa lei entrou em vigor e fica estabelecido o artigo primeiro o prazo de 30 dias para que os titulares dos órgãos da administração pública direta do estado e das autarquias fundações públicas e empresas públicas sociedade economia e demais entidades controladas direta ou indiretamente pelo estado respondam por escrito e com a devida fundamentação a pedido formulado por órgão fiscalizador nos termos do inciso 2 do pará primeiro do artigo 73 da construção do estado ou seja todos os requerimentos encaminhados pelos parlamentares devem ser respondidos pelos titulares da pasta então não é o assessor de tal área ou auxiliar de tal área que deve encaminhar respostas ao parlamento então nós temos aqui uma lei e para quem não sabe a iniciativa desse projeto de lei coube a época ao deputado Raul Belém que até poucos dias era o líder do bloco do governo aqui nessa casa então é bom deixar isso claro nós temos uma lei em vigor e o artigo segundo diz o seguinte a recusa ou não atendimento ao pedido no prazo estabelecido por esta lei e a prestação de informação falsa importam na responsabilização do titular do órgão encarregado de responder o pedido então a gente está deparando aqui com respostas à comissão de segurança pública que não são os titulares então não cabe àqueles que estão aqui respondendo encaminhar respostas não só a esta comissão mas qualquer comissão desta casa apenas deixar isso aqui consignado na qualidade de autor do requerimento que deu origem à audiência pública nós gostaríamos aqui doutora Kenia de destacar que nós já tivemos avanços no âmbito do governo federal e foi com base na na lei 13.717 de 24 de setembro de 2018 lei federal que diz o seguinte o artigo 6º da lei 13.109 de 25 de março de 2015 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 6º pelo nascimento de filho adoção ou obtenção de guarda judicial para fins de adoção o militar terá licença paternidade de 20 dias consecutivos vedada a prorrogação então nós tivemos essa lei né que entrou em vigor em 2018 e nós temos aqui a a lei estadual que inclusive é de minha autoria que estabelece as regras gerais para concessão de licença paternidade aos servidores públicos e aos militares com o advento da emenda número 20 de 98 é preciso sempre deixar claro servidor público e militar porque assim ela assim trouxe esse tipo de separação então o artigo 1º a licença maternidade assegurada aos servidores públicos e aos militares do Estado respectivamente do artigo 31 e do parágrafo 11 do artigo 39 da Constituição do Estado e nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 do ato das exposições transitórias da Constituição da República terá seu prazo e condições para fruição e regulamentação pelo Poder Executivo o parágrafo 1º com o novo prazo a ser fixado nos termos do capítulo deste artigo será definido com observância da diretriz estabelecida no inciso 2 do capítulo do artigo 1º da Lei Federal 11.770 de 9 de setembro de 2008 artigo 2º aplica-se o disposto nesta lei complementar a adoção de criança assim considerada a pessoa com até 12 anos incompletos conforme dispõe o artigo 2º da Lei Federal 8.069 de 13 de julho de 1990 Estatuto da Criança e Adolescente artigo 3º poderá ser concedida a licença que se refere a esta lei complementar a hipótese de obtenção de guarda judicial de crianças neste termo de regulamento artigo 4º a lei poderá dispor sobre a adoção de prazo diferenciado para a fruição da licença paternidade em caso de falecimento da genitora em decorrência de complicações no parto ou em caso de invalidez permanente ou temporária da genitora ocorrida durante o período de licença maternidade bom nós aprovamos a lei o governador Romeu Zema sancionou e desde 17 de setembro de 2021 a gente tem recebido cobrança sistematicamente deputado e a lei que o senhor aprovou ampliando a licença paternidade porque aqui nós estamos tratando a licença paternidade então a gente tem sido muito cobrado pelas pessoas não só por servidores públicos civis e militares e já aprovamos alguns requerimentos encaminhando a CEPLAG mas a gente ainda não teve um retorno ainda satisfatório da regulamentação então a gente chamou essa audiência pública para poder ouvir aqui a secretária de planejamento que e o secretário de governo que encaminhou a senhora para tratar do assunto então nós gostaríamos de ouvir o que que a a CEPLAG está preparando qual que é a previsão da CEPLAG se a CEPLAG vai fazer a regulamentação se ela não vai fazer por quais motivos ela não fez e por quais motivos se ela também não fará a gente gostaria de ouvir até porque os servidores estão acompanhando é e estão cobrando sistematicamente eu respondo dezenas e dezenas de perguntas sobre essa licença paternidade desde a a sanção do governador então nós gostaríamos que a senhora pudesse aqui trazer algumas informações referentes ao assunto passa a palavra a doutora Kenia Crepeu Dias Duarte subsecretária de gestão de pessoas da secretaria de estado de planejamento e gestão a senhora tem a palavra bom dia deputado sargento Rodrigues bom dia cumprimento e estendo cumprimento aos deputados que estão de forma remota deputado sargento Rodrigues então a gente acompanhou todo o processo de tramitação desse projeto de lei e como essa casa bem sabe e a gente manifestou durante o processo a gente uma questão específica trazida a baila que era a questão do impacto financeiro que poderia ser gerada as restrições impostas pela lei de responsabilidade fiscal então como é do conhecimento dessa casa isso foi manifestado ao longo do processo a gente teve num primeiro momento essa discussão sobre essa questão do impacto e para além disso quando da sanção da legislação e desse projeto ele sofreu modificações ao longo da tramitação e no próprio texto do projeto da lei complementar ele acabou dispondo na necessidade de lei específica então a gente teve que fazer uma consulta jurídica para verificar a necessidade de regulamentação do projeto todo em lei específica ou se a gente poderia regulamentar parte em decreto a partir do momento que a gente traz para o regulamento a gente tinha um entendimento técnico que seria poderia ser feito por decreto ou se pela menção em lei específica a gente teria que trabalhar toda a regulamentação em lei específica então a não regulamentação imediata desse projeto ele foi decorrente dessas consultas necessárias ao longo do processo a casa acompanhou também em momento algum o governador e a equipe técnica ela é sensível a esse tema sobre a licença paternidade os benefícios concedidos aos pais sensíveis a situação específica como o senhor bem mencionou é um benefício que já é concedido no âmbito federal assim como também já é concedido em várias empresas privadas por causa da regulamentação da lei federal específica que trata do setor privado então esse é um benefício que já vinha sendo aplicado tanto no caso dos militares federais uma lei específica que tratou a expansão da licença paternidade a partir da legislação que trata a iniciativa privada então por causa disso a gente em momento algum a gente discutiu o mérito desse projeto e a regulamentação não se deu não pelo mérito mas pela necessidade de avançarmos com esses entendimentos no âmbito da administração neste momento com o aval do governador para que a gente pudesse seguir vencido esses pontos a gente tramita internamente a regulamentação por meio de decreto da parte onde trata especificamente da mudança de prazo algumas questões como explícito no artigo 4º a questão da fluição da licença em caso de falecimento de genitora a gente não conseguiu superar a necessidade de encaminhamento de lei específica os demais pontos a manifestação jurídica foi no sentido que a gente poderia tratar basicamente o objeto principal é a alteração do prazo onde atualmente a gente tem uma licença concedida de 5 dias e a gente teria ali a prerrogativa como trata a lei federal de expansão desses 5 dias para mais 15 dias somando 20 dias de licença paternidade então nesse momento a gente tem um processo em curso de regulamentação via decreto e esse decreto está sob a análise da assessoria jurídica da CEPLAG o fluxo do procedimento usual na formatação dos decretos o órgão competente pelo tema faz a instrução do processo ele passa pela assessoria jurídica e na sequência o dirigente do órgão encaminha para análise manifestação e publicação por parte da CTL que é tratado diretamente na Segove com o governador e a secretaria geral então a gente está nesse ponto e entendo que a pergunta específica sobre o motivo da não regulamentação desde a publicação da legislação é por causa da necessidade de vencimento interno desses apontamentos que eu já coloquei importante também salientar que nesse período a gente tem acompanhado também todos esses movimentos a gente também recebe internamente os requerimentos a gente é sensível a essa demanda e essa necessidade que é trazida e que foi reclamentada na lei complementar estadual 165 mas de fato a gente teve que passar por essas etapas para que a gente pudesse instruir esse decreto e na sequência avaliar o encaminhamento de lei específica para os demais pontos bom quero agradecer a doutora Kenia Crepio é uma notícia boa que a senhora traz porque na verdade o que está sendo cobrado mesmo é a licença paternidade e o capte do primeiro artigo da lei que eu faço questão de fazer a leitura até para os presidentes de associações que estão nos acompanhando diz o seguinte a licença paternidade assegurada aos servidores públicos e aos militares do estado respectivamente nos termos do artigo 31 do parágrafo 11 do artigo 39 da construção do estado e nos termos do parágrafo 1 do artigo 10 do ato das disposições constitucionais transitórias da construção da república terá seu prazo e condições para fruição regulamentadas pelo poder executivo então o que o que a gente tem cobrado mesmo é licença paternidade então a senhora de certa forma não no tempo que obviamente os servidores gostariam que eles gostariam que a regulamentação fosse mais ágil mas a senhora traz uma notícia boa que o assunto já a discussão sobre o que deveria se encaminharia um projeto de lei ou se fazia se poderia fazer aí a regulamentação desta parte já está sendo feita já está sendo providenciada pelo pela assessoria da própria CEPLAC interna então é uma boa notícia que a senhora traz só esperamos que vamos pedir a doutora Luísa Barreto para que agilize esse processo e o governador tenha condições de assinar o decreto todas as perguntas que tem sido dirigidas ao nosso gabinete eu falo olha gente agora nós dependemos de uma regulamentação por parte do executivo do decreto muitas vezes eles perguntam olha a polícia militar não regulamentou a Sejusp não regulamentou a polícia civil não regulamentou e a gente responde sempre olha não cabe os titulares dessas pastas regulamentar a regulamentação tem que ser através da CEPLAG e no assessoramento direto ao governador então a senhora trouxe a explicação eu me dou por satisfeito só vou pedir a consultora a nossa consultora que elabore o requerimento solicitando a CEPLAG que conforme a audiência pública aqui realizada e conforme as informações trazidas pela doutora Kenia Krepel Dias Duarte para que a CEPLAG possa agilizar o máximo a minuta de decreto para que o governador trate do tema com a urgência devida indago aos nossos participantes se desejam fazer uso da palavra deputado João Leite vossa excelência está nos ouvindo ouço sim senhor presidente creio que foi com sucesso essa audiência saudar querida doutora Kenia muito obrigado pela presença o carinho de sempre da secretaria de planejamento com esta comissão leve por favor para a querida doutora Luisa Barreto nossa admiração e estou apostos também na necessidade do requerimento para a votação viu senhor presidente muito obrigado deputado João Leite presidente se indaga o deputado Bruno Engle se deseja fazer uso da palavra neste momento neste momento não senhor presidente agradeço deputado Bruno Engle eu peço vossa excelência deputado João Leite que possam aguardar um pouco mais aí a participação e daqui a pouco nós vamos votar o requerimento assim que passar para a outra fase indago ao sargento Luciano Santana Bremer presidente da APMN que nesse momento participa da reunião remota da cidade de Tielflotone vossa excelência acompanhou aqui a fala da doutora Kenia o senhor tem a palavra bom dia presidente bom dia a todos a doutora me ensino só uma pergunta desde o dia 21 de setembro de 2021 a lei está em vigor a pergunta de unidades sociais é referente a quem já recebeu essa licença terá direito apesar dos outros 15 dias ou não é muito feita aqui para a gente na APMN e comitir essa luta para a doutora Kenia ok vamos deixar a doutora Kenia para responder no final que pode ser que surja outra outra pergunta subtenente Wesley da Silva presidente da CUME Central Única dos Militares Estaduais subtenente Wesley da Silva Soares o senhor ativa o microfone do senhor bom dia tudo bem com o senhor bom dia bom dia senhor deputado o senhor ouviu aqui os esclarecimentos da doutora Kenia sim ouviu os esclarecimentos da doutora Kenia e assim a gente espera que a lei seja regulamentada o mais rápido possível porque esse é um anseio dos nossos militares então espero que seja regulamentado o mais rápido possível e um bom dia a todos e que Deus abençoe muito obrigado e desejo boas melhoras para o seu filho lá que se restabeleça a saúde o mais breve possível que Deus permita o restabelecimento muito obrigado e graças a Deus recebi uma boa notícia ele vai ser liberado agora de manhã ok subtenente Wesley sargento Michael sargento Michael André Santos diretor de assuntos institucionais representando o centro social dos cabos soldados o senhor ouviu atentamente as explicações da doutora Kenia bom dia sargento Rodrigues sacou o cumprimento da mesa realmente ouvi e fiquei satisfeito porque eles estão trabalhando para regulamentar essa lei a dúvida era realmente sobre o efeito retroativo do da licença né que é o tempo o tempo a gente não domina agora muito me espanta sargento sem querer levantar polêmica é para cobrar a pensionista para cobrar do reformado o governo não precisa de tanta burocracia agora para conceder o benefício de uma lei desde setembro de 2021 até hoje então fica só a minha indignação pela morosidade em atender o servidor na necessidade que ele precisa e a dúvida realmente é com relação a retroativo e agradeço mais uma vez a participação é sua como presidente e nos convidar para participar ok sargento Michael André Santos está registrado a sua indignação e o seu questionamento Vladimir Dantas vice-presidente do sindicato dos agentes de segurança penitenciária do estado de Minas Gerais bom dia o senhor ouviu aí as explicações da doutora Kenia abre o microfone do senhor bom dia bom dia bom dia o senhor nobre deputado mais uma vez obrigado pelo convite bom dia a todos da mesa aonde que eu também cumprimento aos colegas que estão virtualmente nós tivemos uns problemas de login infelizmente eu não ouvi o que a colega falou não senhor presidente bom então eu vou resumir aqui e de forma bem objetiva ao que nos interessa a doutora Kenia Kreppel nos trouxe a seguinte informação havia uma dúvida quanto a regulamentação por decreto ou por uma lei específica mas pelo menos parte da lei aqui diz respeito especialmente ao capte do artigo primeiro da lei complementar 165 que trata especificamente da licença paternidade aos servidores públicos civis e aos militares isso será feito por decreto e a assessoria jurídica do setor interno da CEPLAG já está trabalhando e já está finalizando os trabalhos nesse sentido portanto isso será ao finalizar essa parte será encaminhado a assessoria de governo ao secretário de governo para que o governador edite o decreto e regulamente a licença paternidade então foi isso que a doutora Kenia trouxe aqui de informação e que eu entendi que já tivemos avanço é óbvio que nós gostaríamos que a lei fosse que ela fosse regulamentada de imediato mas de qualquer forma estamos obtendo aqui uma informação positiva por parte da secretaria perfeito perfeito muito obrigado pelas explicações ok posso passar a palavra ao próximo Vladimir pode eu só queria agradecer e como o senhor falou mesmo foi um avanço muito grande foi um avanço gigantesco para todos nós para dar esse auxílio para o pai ajudar as mães porque esse curto espaço de tempo isso é um desgaste para a mãe então mais uma vez parabenizar muito obrigado agradecemos a participação do Vladimir Dantas passamos a palavra ao senhor Marcelo Gleidson Dias Horta diretor jurídico sindicato dos escrivães aqui representando o Bruno Figueiredo bom dia Marcelo Horta tudo bem com o senhor bom dia senhor presidente tudo bem o senhor ouviu os esclarecimentos da doutora Kenia sim ouvi e gostaria de agradecer o presidente por ter mais uma vez convocado o governo para prestar esclarecimentos porque o governo ele não tem interesse em desenvolver ou melhor em dar andamento em dar agilidade a nada daquilo que é interesse do servidor do estado de Minas Gerais governo tudo aquilo que ele pode complicar a nossa vida ele tenta complicar nós temos tido algumas demandas em relação a esse pedido de licença da paternidade e por isso foi muito importante essa iniciativa da Comissão de Segurança Pública em convocar o governo mais uma vez para prestar esclarecimento então gostaria de agradecer muito aí ao presidente da comissão e agradecer a Comissão de Segurança por estar sempre atento a lei aí de iniciativa do presidente e chamar atenção é muito importante o governo vir hoje dizer que ainda está estudando uma regulamentação mas a coisa é simples desde 16 o governo federal já cumpre esse estatuto já existe uma regulamentação inclusive do setor privado mas quando a gente chega no governo de Minas para atender a necessidade do servidor do estado de Minas Gerais é preciso todo um processo burocrático é preciso toda uma publicação ou seja o governo só nos atenderá depois de muita luta por isso que nós temos que cada vez mais nos organizar e estar prontos para cobrar do governo e espero agradeço a secretária pela boa vontade de estar analisando o processo mas que essa boa vontade também se traduza em agilidade e que esse decreto ele consiga ainda ser publicado na gestão desse governador que eu espero que não esteja mais nos próximos anos muito obrigado e um bom dia a todos agradecemos as contribuições do senhor Marcelo Gleidson Dias Horta diretor jurídico dos sindicatos e escrevães da polícia civil do estado de Minas Gerais presidência feita aqui as participações indaga a doutora Keny agora se deseja fazer aqui as respostas e as considerações finais já porque o assunto era muito específico muito cirúrgico doutora Keny então a gente não tem necessidade de delongar muito mais a senhora tem a palavra claro sargento obrigado agradeço a intervenção de cada um dos representantes e passo aqui os principais pontos tratados gostaria de reforçar a necessidade de estudo para além da questão da regulamentação que o próprio lei complementar trouxe da necessidade de lei específica houve também como eu disse no início da fala uma necessidade de avançarmos porque o estado de Minas Gerais como é de conhecimento de todo mundo está aí desde 2015 acima do limite prudencial e estudos realizados apontam que em determinadas situações a licença paternidade pode de 5 dias não ocasiona mas acima de 5 dias em determinados setores poderia vir a ocasionar a necessidade de substituição da força de trabalho e aí a gente foi questionado sobre as vedações da lei de responsabilidade fiscal sobre o incremento da despesa de pessoal então eu tinha dito isso inicialmente só queria reforçar sobre esse ponto de o que de fato estaria ligado atrelado aos aspectos restrições trazidos pela lei complementar 101 o que também a gente conseguiu tratar nesse período e avançar nesse processo de regulamentação como é disposto no parágrafo primeiro do artigo primeiro o prazo e as condições para a fruição da licença terão que ser regulamentados então a lei complementar ela não é auto aplicável dependendo de regulamentação por parte do executivo para aplicação no âmbito dos servidores civis e militares dessa forma a vigência da nova do novo prazo de licença ele será concedido a partir da edição e publicação do decreto e o fato da retroação ele é trazido inclusive pelas condições da própria legislação afeta a licença paternidade o fato gerador da licença então o decreto ele traz o data de vigência a partir da data de sua publicação no mais a gente vem trabalhando em cada um desses aspectos trazidos e nos interesses trazidos as demandas trazidas pelos servidores de forma mesmo com todas as limitações restrições vedações atendendo aquilo que a gente consegue fora as imposições legais trazidas nesse contexto de Minas Gerais que já é de conhecimento de todos então a gente vem trabalhando para que a gente possa avançar naquilo que não há impedimento legal atual para que se possa fazer sobre a tramitação do decreto como eu informei no início da minha fala a gente a área técnica da subsecretaria de gestão de pessoas a partir de todos os entendimentos saneados pela área jurídica com o aval do governador como eu disse sensível ao tema mesmo porque isso já é algo regulamentado no âmbito do governo federal e também na iniciativa privada então já é um benefício concedido a outros setores a gente reconhece isso elaborou já a minuta como eu disse já está aí com uma manifestação técnica sobre o tema que hoje se encontra sob a análise jurídica procedimento normal na tramitação de um decreto no âmbito do executivo então os próximos passos aí eles são breves vencido essa etapa inicial a tramitação ele tem um fluxo aí estabelecido com prazos internos da administração e a gente entende que o que era necessário e que tardava e essa regulamentação já foi vencido pelo âmbito do executivo agradecemos a doutora Kenia eu acabei aqui doutora Kenia minha assessora me alertou aqui assessora da comissão duas pessoas não fizeram uso da palavra então em que pede a senhora já ter feito todos os esclarecimentos o senhor Paulo Vitor de Araújo Costa Paulo Vitor de Araújo Paulo presidente bom dia bom dia o senhor acompanhou os esclarecimentos sim acompanhei sim concordo com o senhor aí a questão que houve um avanço é claro que não foi uma coisa autônoma foi uma coisa provocada por essa casa legislativa mas eu vejo como um avanço sim só queria pontuar a questão do nosso governador ser um gestor grande gestor aí na esfera privada agora está aí na esfera pública e sabe pode usar fazer o uso da experiência dele e pode fazer grandes avanços aí na gestão pública em Minas na administração pública e eu vejo como os demais colegas aí que manifestaram uma palavra que está ocorrendo uma morosidade aí acima do normal afinal de contas o próprio governador sancionou a lei e seria de grande valor o próprio governador também já editar esse decreto mas é só isso mesmo muito obrigado Paulo Vitor José Lino Esteves dos Santos José Lino o senhor está por aí José Lino Esteves dos Santos ele está participando aqui remotamente José Lino acho que apareceu a imagem dele aqui é só abrir o microfone Zé Lino seu microfone abra a tecnologia não é tem hora que muita gente esbarra Zé Lino a imagem sua está chegando aí agora abriu está nos ouvindo José Lino está nos ouvindo você está sem áudio o seu áudio não está chegando aqui na comissão toda audiência por que fosse igual a essa não estava feita tranquilo sereno é bem dessas coisas José Lino a presidência convida o senhor José Lino esteve dos Santos presidente dos sindicatos auxiliares assistentes e analistas do sistema prisional e só educativo ok bom com a saída do José Lino voltou vai é mas não estou vendo ele aqui não Flávia o requerimento é só aquele mesmo pois é presidência passa a segunda fase da terceira parte da reunião que compreende o recebimento e a votação de requerimentos sobre a mesa requerimento os deputados que subscrevem requerem a vossa excelência no artigo 103 do regimento interno seja encaminhada a secretaria e estado de planejamento de gestão CEPLAG pedir de providência para que envide esforços a fim de que a regulamentação da lei complementar o 65 de 17 do 9 de 2021 que estabelece regras gerais para concessão da licença paternidade dos servidores públicos e aos militares do estado hoje em elaboração na forma de decreto conforme informações prestadas pela subsecretária de gestão de pessoas dessa secretaria na terceira reunião extraordinária dessa comissão realizada em 15 de 2 de 2022 seja concluída o mais breve possível deputado João Leite vossa excelência assina o requerimento conosco assino sim senhor presidente deputado Bruno Engler vossa excelência assina o requerimento conosco sim senhor presidente portanto o requerimento assinado pelos deputados sargento Rodrigues, João Leite e Bruno Engler em votação os requerimentos como vota o deputado em votação o requerimento como vota o deputado Bruno Engler voto sim senhor presidente como vota o deputado João Leite voto sim senhor presidente este presidente também vota sim portanto está aprovado o requerimento a presidência vai suspender a reunião por dois minutos para que a doutora Quênia possa se ausentar dos trabalhos da comissão estão suspensos os trabalhos por dois minutos os nossos trabalhos os nossos trabalhos eu queria que o subtenente Wesley eu queria também que o pessoal especialmente os representantes da polícia civil é o senhor Paulo Vitor o Marcelo Horta todos aqueles que estão aqui representando a polícia civil gostaria que pudesse prestar atenção aqui na minha fala e os demais presidentes sindicatos e associações porque é uma fala que eu julgo muito importante nesse momento olha me parece me parece que o chefe da polícia civil do estado de Minas Gerais o doutor Joaquim da Silva Neto não está tendo a dimensão da gravidade do que está acontecendo com a mobilização da própria polícia civil no estado de Minas Gerais para a mobilização a mega mobilização que ocorrerá no dia 21 de fevereiro às 9 horas na praça da estação da mesma forma quero fazer um alerta aqui ao secretário de estado da segurança pública o doutor Rogério Greco é preciso que o senhor Rogério Greco é preciso que o doutor Joaquim tenham a dimensão exata das mobilizações que estão ocorrendo na polícia civil e na polícia penal e sócio educativo que parece que quem está levando as informações ao doutor Joaquim e ao doutor Rogério Greco elas não estão chegando a contempo então é necessário que os sindicatos dos policiais civis de Minas Gerais todos os presidentes sindicatos e os sindicatos dos policiais penais levem isso ao secretário de segurança pública Rogério Greco e ao doutor Joaquim que há uma mobilização gigantesca que nós faremos uma grande mobilização no dia 21 de fevereiro e que a participação maciça de policiais civis tanto os veteranos quanto policiais civis da ativa ela será uma presença maciça e parece que essas informações não estão chegando aos dois nem ao chefe da polícia civil e nem ao secretário de segurança pública então quero aqui deixar um alerta para que os dois chefes possam se reportar ao governador da gravidade da participação e para que envide esforços no sentido de sensibilizar o governo para sentar à mesa e tratar da negociação efetiva da recomposição das perdas inflacionárias que vem corroendo o salário dos servidores da segurança pública desde 2015 fica aqui o alerta ao doutor Joaquim e ao doutor Rogério Greco deputado João Leite eu queria agradecer a vossa excelência e agradecer ao deputado Bruno Engler e indago a vossa excelência se desejam fazer uso da palavra seu presidente muito obrigado estou satisfeito deputado Bruno Engler vossa excelência deseja fazer uso da palavra também estou satisfeito seu presidente agradecemos a participação de vossas excelências e agradecemos a participação aqui de todos os integrantes presidente das associações e sindicatos aqui que participaram dessa audiência pública cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares e dos convidados determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado obrigado